Olá pessoal, são todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gêneros da Física. Na aula de hoje nós vamos continuar a resolução do livro-texto Moisés Nussenswag, o curso de Física Básica, volume 1, Mecânica. Vamos resolver a questão 21 do capítulo 12. O capítulo 12 trata sobre dinâmica de corpos rígidos. Bem, eu vou ler o enunciado do problema e em seguida resolvê-lo, tá? Então o problema 21 diz o seguinte, né? Está aqui, né? Uma escada uniforme de comprimento L minúsculo e massa M grande apoiada sobre o chão com coeficiente de atrito estático Mi e está encostada a uma parede lisa, atrito desprezível, formando um ângulo θ com a parede. Para que domínio de valores de θ a escada não escorrega? Bem, então esse problema aí é um problema que envolve a parte de estática, né? Situações de equilíbrio. E nós vamos aplicar esses conceitos, né? Para resolver o problema. Então você tem aqui uma parede, né? Essa parede está encostada nela uma escada e essa escada forma um ângulo θ com a parede e ela está apoiada numa parede que não tem atrito, tá? Diferentemente aqui da base do solo, que tem um coeficiente de atrito Mi, estático. Essa escada tem comprimento L, massa M grande e a gravidade do local está atuando, né? Ela tem um centro de massa que é exatamente no centro geométrico dela, né? Porque a distribuição é uniforme, né? De massa. E aí ela forma um ângulo θ aqui com a vertical, tá? E aí a pergunta é para que valores de θ, né? Você garante que essa escada não vai escorregar. Então para iniciar esse tipo de análise, né? Aqui está a descrição na imagem. Nós vamos partir aqui para a análise do diagrama de forças, né? O diagrama de corpo livre. Lá é mecânico onde você aprende esse conceito. Então eu vou passar o eixo Y e X exatamente ao longo dessa linha aqui, ó. Eixo Y vertical, eixo X horizontal. Horizontal positivo para a direita e Y vertical para cima positivo, né? Aqui direita positivo. E o eixo Z saindo do plano do papel, né? Lembrando que aqui os versores que apontam em cada uma direção eu vou adotar como sendo I, J e K, tá? Chapéu. Então, pois bem, você sabe que aqui no centro de massa, né? Existe uma força peso que está atuando no sistema, já que tem uma gravidade ambiente. Então é a massa, basicamente a massa da escada vezes a gravidade. Além desse ponto do centro de massa, não existe nenhuma força que atua aqui. Já na base, né? De baixo da escada, você tem a normal da superfície. 90 graus com a superfície. E a escada, ela tende a escorregar para a esquerda. Então uma força de atrito vai atuar para a direita, aqui na base da escada, tá? Por sua vez, contato com a parede, né? Já que não tem atrito, então você não pode considerar. Mas se ela tem contato com a parede, talvez existe uma normal à parede perpendicular à superfície. E aí tem a inclinação, ângulo θ aqui. Esse ângulo é o terno interno com esse, né? E esse aqui, ó. Então esse ângulo, esse e esse aqui é o mesmo ângulo, é o θ, né? E aí o que que acontece? Então como isso aqui é uma situação de equilíbrio, né? Você pode representar isso pelo diagrama de corpo livre aqui à esquerda. À direita, desculpa. Então para cima, né? Tá apontando a normal da superfície. Para baixo, a força peso. Para a direita, a força de atrito. E para a esquerda, a normal, a parede. Tá? Então tudo isso aplicando no centro de massa aqui da escada de massa em maiúsculo, tá? Então uma situação de equilíbrio, todas essas forças, elas precisam ser iguais em cada uma das direções. Normal da superfície igual ao peso, né? A igualdade para manter o equilíbrio. A normal da parede igual à força de atrito. Então, se você calcular o centro de massa dessa escada aqui, formando esse triângulo retângulo, né? Ela é exatamente na hipotenusa desse triângulo retângulo. Você pode mostrar que o centro de massa é exatamente a metade desse comprimento, né? E aí você pode projetar aqui esse centro de massa na direção Y. Eu chamei de Y do centro de massa. E na direção X, que eu também chamei de X do centro de massa. Se você calcular exatamente essa distância Y e X do centro de massa, você vai mostrar que esse cateto, o comprimento dele total, em termos desse ângulo, se foi dado o comprimento L da escada, essa altura aqui, ó, esse cateto adjacente a esse ângulo, ele vale L cosseno desse ângulo. E esse cateto de frente para o ângulo, ele vai valer L seno desse ângulo. Então, você também pode mostrar por semelhança de triângulo, né? Você pode igualar esse triângulo com um triângulo maior, esse triângulo com esse triângulo menor aqui. Você pode fazer relações trigonométricas. Você pode mostrar que a posição do Y do centro de massa é exatamente a metade dessa distância. Ou seja, L cosseno de teta sobre 2. Aqui, você pode mostrar que essa distância é a metade desse comprimento. Esse ponto vai ser L seno de teta sobre 2, tá? Então, você pode mostrar esses dois valores aqui, tanto para Y quanto para X. Então, continuando, né, já que você quer encontrar para que ângulo de teta essa escada não escorrega, Então, você vai ter que aplicar a lei de Newton para a rotação, né? A situação de equilíbrio é a soma de todos os torques é nulo. Isso é uma situação de equilíbrio. Então, todos os torques de cada uma dessas forças, né? Do peso, da normal da parede, normal da superfície, da força de atrito, somadas, ela tem que gerar o equilíbrio, ou seja, gerar o valor de zero, né? Para o torque. Isso é a segunda lei de Newton da rotação, né? Estamos mais habituados com a lei de Newton da translação, que é F igual a massa de aceleração para a massa constante, mas existe também a lei de Newton para a rotação. Então, a força peso, né? Eu vou calcular agora o torque da força peso. Essa letra grega é o torque, é uma quantidade vetorial. Então, o torque da força peso é essa quantidade, é essa primeira aqui, ó. Então, o torque da força peso o que é? É o braço, é a distância aonde a força está sendo aplicada, de acordo com o teu sistema de referência. Então, essa posição aqui é a posição do centro de massa, produto vetorial com a força. No caso, se é o torque da força peso, a força é o próprio peso. Então, a posição do centro de massa, você sabe que ela tem uma componente X e uma componente Y, uma na direção I e outra na direção J. Está aqui, ó, esse termo aqui, exatamente esse que está em parênteses, produto vetorial com a força peso, que é a massa e a gravidade, só que o peso atua para baixo. Se o meu sistema é positivo para cima, então se o peso atua para baixo, então ele é menos J. E aí você vai fazer o produto vetorial I com J da K, né? Só que a posição do centro de massa aqui é menos, né? Porque ele está à esquerda, à direita aqui, positivo, à esquerda é negativo, então vai ser menos L seno de teta sobre 2, né? Esse termo aqui é menos L seno de teta sobre 2 na direção I. E o Y vai ser L coseno de teta sobre 2, na direção J. Você vai fazer I com J da K, só que aqui vai ter o menos com esse menos, vai dar mais. J vetorial J, dá zero. Então a única contribuição é somente I e J. Então vai ficar L seno de teta sobre 2, M e G. Positivo, porque vai ser o sinal de menos com menos daqui, mais. I com J da K, né? Se você fizer o produto vetorial entre I e J, vai ser o V socar saindo do plano do papel. Então está aqui o torque da força peso, vamos calcular agora para cada uma delas, depois somar tudo e igualar a zero. Quando você fizer isso, o que você vai encontrar aqui? Você vai encontrar aqui o torque da força de atrito, né? É representado daqui, então o torque da força de atrito, o que é? A força de atrito está sendo aplicada aqui, então essa distância daqui para cá é o braço, essa distância é menos L seno de teta na direção I, tá? O produto vetorial com a força, então a força está sendo aplicada aqui, e a distância em relação ao sistema de coordenadas escolhido é aqui. Então esse cateto todo é menos L seno de teta na direção I. Produto vetorial com a própria força de atrito. Então I com I, componentes iguais no produto vetorial, dá zero. Então o torque da força de atrito aqui é nulo. Por sua vez, agora eu vou agora para o torque da força normal, aqui ó. Esse termo, então eu já calculei esse, esse aqui é nulo, vou calcular o terceiro. Torque da força normal na parede eu represento dessa forma, esse termo aqui ó, desculpa, é esse aqui segundo, né? Então o torque da força normal da parede vai ser, o torque está sendo aplicado aonde? Normal da parede? Está sendo aplicado aqui ó. Ou seja, essa distância, essa altura, L cosseno de teta na direção J. Produto vetorial com a própria força, a força está sendo aplicada para lá, olha. Aqui ó. Então ela vai ser aplicada na direção menos I. Menos a normal da parede, I. Então J, I dá menos K, com esse menos dá mais. Mais K, K chapéu. Então fica a normal da parede, L cosseno na direção K chapéu. E por fim, a normal da superfície, né? Aqui ó. Então calculado esse termo é zero, isso aqui que acabou de calcular, ele foi o primeiro, agora vamos calcular o último, que é a normal na superfície, o solo. Representa dessa forma, então a normal da superfície vai ser, a normal da superfície ela atua aqui, de novo a mesma distância em relação a que esse cateto é menos L seno de teta I, e normal da superfície apontando para cima, na direção J. E J dá K negativo, menos K aqui ó. Normal da superfície, L seno na direção K. Então você vai somar todos esses quatro resultados e substituir na equação 1 de equilíbrio. Quando você fizer isso, né? Somar todos esses resultados, né? E... Somar todos eles, né? Você vai obter essa expressão. E aí, lembra que a normal da parede é igual à força de atrito. E a força de atrito é o mi da mecânica, é o mi estático vezes a normal naquela superfície, ou seja, a normal S. Tá? E aí quem é a normal na superfície aqui ó, a normal na superfície que está para cima, ela vai ser igual ao próprio peso. Então a normal superfície é igual ao peso, pela situação de equilíbrio aqui ó, e a força de atrito é igual à normal da parede. Então a normal da parede é a força de atrito, a normal da superfície é o peso. Da MG, aqui. Aqui é mi estático vezes a normal da superfície, e a normal da superfície, quem é? Peso também, MG. Então toda essa expressão, ela tem L, K chapéu, você pode colocar K chapéu aqui, multiplicar por zero, que não altera o resultado. Então você vai fatorar L, K chapéu, e fatora também máximos da gravidade. Tá aqui ó, aqui também mora, já que a normal da superfície é igual ao peso, MG. Então fatora aqui ó, fatora aqui, aqui também fatora MG. Quando você fatora, tudo isso fica igual a zero. Então você está igualando do lado esquerdo, K chapéu, do lado direito, K chapéu. Então são componentes na mesma direção. Então você pode igualar lado esquerdo com lado direito. E aí você, para isso ser zero, você tem que igualar o cochete a zero. Então você vai juntar, tirar o MC desse termo com esse, vai ficar menos meio seno de teta, passa o menos meio seno de teta para o lado de lá, fica positivo, meio de seno de teta, e aqui fica mi cosseno, que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, fica seno sobre cosseno vezes meio, seno sobre cosseno é tangente, e aí o mi estático fica meio de tangente, ou se preferir, passa o dois para lá multiplicando, então fica tangente de teta duas vezes o mi estático. E esse é o resultado que nós encontramos. Então perceba, para a escada não cair, o limite máximo desse teta é exatamente quando a tangente desse ângulo for duas vezes o coeficiente de atrito estático dessa escada com a superfície, com o chão. E aí, se você, se você, já que a tangente é uma função crescente, se você aumentar o ângulo, você aumenta o valor da tangente. Então significa dizer que se você abrir aqui, fazer essa escada vir mais para a esquerda, você vai aumentar esse ângulo, aumentar o ângulo, aumenta o valor da tangente, e aí você vai sair dessa zona de equilíbrio aqui, e a escada vai cair. Numa situação hipotética, máxima, esse teta aqui, ele pode ir no máximo a quanto? Ele pode ir no máximo a 90. E na 90, essa escada vai estar exatamente aqui no chão, totalmente na horizontal. Nessa situação, ela escorregou e atingiu o solo. Então, o valor para esse limite, para essa tangente aqui, esse resultado tem que estar entre zero, porque a tangente de zero é zero, até esse valor 2.000 estático. Então aqui, a escada pode ficar em pé, se você colocar exatamente em pé, de uma certa forma, ela pode não cair, sabendo colocar. E aí ela atinge o valor, para teta igual a zero, ela vai estar em pé, a escada não cai, e atinge o valor limite, quando essa tangente for duas vezes esse mi estático. Quando você extrapolar esse valor, já que você vai aumentar o ângulo, o valor da tangente aumenta, e aí essa escada vai no máximo, ela vai tender aqui a 90 esse ângulo, e a tangente de 90 é infinita. E aí a escada está totalmente no chão, ela escorregou. Então aqui, para você garantir que ela não escorrega, o ângulo tem que estar entre zero, e esse valor de tangente, duas vezes o mi estático. Então a tangente de teta, tem que ser menor ou igual, a duas vezes esse valor aqui. Já que a função tangente, é função crescente, aumenta o ângulo, aumenta o valor da tangente. Se você quiser isolar o teta, então você isola, então o teta tem que ser menor ou igual, que o arco tangente desse resultado. Esse resultado está de acordo com o Moisés, está correto. Espero que todos tenham entendido, e bons estudos. Até mais, pessoal!